Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer para deixar a telha aqui ó, toda alinhada, mesmo a parede aqui embaixo ó, sendo fora de esquadra, tá? Mas o telhado não pode ficar passando aquelas pontas de telhas aqui ó, desigual, a gente tem que alinhar o que foi que eu fiz, coloquei uma linha lá no começo, 40 centímetros da linha para a parede e aqui ó, 40 centímetros da linha para a parede o que é que a gente vai fazer aqui agora para cortar a telha e deixar com esse grau aqui ó, tá vendo aí ó esse telhado tinha muito furo, vê como a gente resolveu o problema da infiltração das telhas que estava quebrada o produto que eu usei para fazer a recuperação das telhas foi o SOS telha, a fita líquida da Dry Leves primeiro a gente começa fazendo a limpeza no local onde a telha está quebrada ou furada após a limpeza faz a aplicação da primeira camada do SOS telha a espátula e a tela de TNT já acompanham o produto para facilitar aí na hora que for fazer a aplicação após a aplicação da primeira camada do SOS telhas, coloca a tela de TNT e aplica a segunda camada e pronto, está finalizado o reparo, lembrando que o SOS telha pode ser usada em qualquer tipo de telha galvanizada, cerâmica, fibra ou cimento, então aí voltando aqui ó, deixa eu mostrar para você como é que a gente faz vamos pegar essa telha e puxar ela, ó, se a gente parar aqui, está vendo que ela fica um pedaço aqui ó, faltando então o que a gente faz aqui, a gente deixa a linha por cima e puxa ela aqui ó, ó, então aqui tem que ficar igual aí vamos voltar aqui ó, olha aí agora, olha a linha lá ó, está vendo aí, então aqui ó, está no bico, está vendo então o que é que eu vou fazer aqui, a gente vai marcar aqui ó, vamos marcar a marcação aqui eu vou fazer com um prego mesmo, ó, está vendo aqui ó, pode marcar com lápis, agora vamos tirar a telha daqui e marcar ela em cima, aqui ó, para fazer a marcação, eu vou colocar a minha régua aqui ó, morrendo aqui para zero, está vendo, e daí eu vou marcar aqui ó, nessa parte, tá, ó, pronto aqui ó, feita a marcação agora a gente vem e corta com a serra mármore, a telha, está vendo aqui que ela pegou aqui no início aqui ó, está vendo agora vamos cortar e colocar no lugar para você ver como ficou, pronto aí ó, após cortar ela fica assim e na parte de baixo, todo o telhado fica com a mesma largura ali ó, a parede está aqui, 40 centímetros desde lá até aqui mas para conseguir esse efeito, tem que ser feito aí, isso que eu mostrei agora eu vou levantar aquela telha e colocar esse pedaço por baixo, beleza? espero que tenha gostado de mais esse vídeo, forte abraço, fiquem na paz e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí